Take me by the hand, baby, take me by the hand Viração de volta com o dublador carioca Mauro Ramos, ator também, tá apontando pra gente aqui A gente tá rindo aqui, lembrando os personagens, né Mauro? Mauro, qual que é a diferença de dublar personagem de desenho animado e personagem de filme normal, ator normal de filme? É porque o desenho animado te dá uma certa liberdade vocal e de interpretação Eu sou muito preocupado com a adaptação do texto para o desenho animado Uma forma de atrair a pessoa que tá assistindo pra falar, falando a própria língua, entendeu? Com um filme de longa-metragem, não sendo uma comédia, você fica restrito a respeitar a obra Você tem que fazer o seu trabalho da melhor forma possível, mas respeitando os limites que foram dados Pela interpretação do ator lá na tela e pela condução do diretor do filme Então, tem uma certa limitação que não é porque é limitado que não é estimulante, é legal Eu gosto muito de fazer também No filme você já interpretou? Já renovou? É, tem um ator chamado, recentemente eu tenho feito muitos filmes de um ator chamado Kevin James Ele fez Rich, Conselheiro Amoroso, é um gordinho Fez uma série chamada, claro né? Claro né? Uma série chamada The King of Queens, em que ele faz um carteiro Ele fez Elador de Zoológico, um negócio assim Então, sou eu que dublo ele Até dizem que o meu tipo físico é meio parecido com ele Aliás, teve um tempo na Herbert Richards Você é da Herbert Richards? É, sou da época da Herbert Richards Eu aprendi a dublar lá dentro Trabalhando todos os dias Na época da Herbert, teve uma época na Herbert Richards Em que eu só fazia três tipos de papéis Careca, gordos e negões E suas variações Negão careca, negão gordo, gordo careca E o outro eu passei um mês e meio ganhando bastante dinheiro Fazendo monstro de desenho japonês Aqueles... Chegava lá, ficava uma hora fazendo isso Ganhava uma hora de dublar Jô, que maravilha, graças a Deus Você reconheceu, deixa eu falar, como é que você chama? Monique Você reconheceu o personagem, Monique? Rich, amoroso, Lá, Conselheiro Amoroso Adoro o filme E como é que é, quando você vê assim o dublador A voz por trás, o que você achou? Eu não sabia, né? Mas é legal, é interessante saber É muito diferente Você conversando para dublar o cara É muito diferente pelo filme Mas é legal demais Ainda mais quando a gente é meio parecido com o filme Mauro, essa coisa Você está falando do personagem animado e do ator Você, quando vê o filme lá pronto, o que você sente? O que você percebe? Você fala assim, não, será que ficou bacana? Bom, eu não sou a melhor pessoa para você perguntar isso Isso é muito crítico? Porque você pode perguntar aos meus colegas Mas eu estou sempre achando que eu fiz uma porcaria Eu podia ter feito melhor Pouquíssimos são os filmes que eu digo assim Puxa vida, fiz um bom trabalho Recentemente, um filme que eu gostei Que fiz um bom trabalho Foi o Discurso do Rei Ah, tá, você foi o qual personagem? O professor que ensinava ele a tentar falar Eu já tinha feito aquele ator numa série da Disney Jeffrey Rush Naquele Piratas do Caribe Fazendo Capitão Barbossa Então, eu gosto muito de fazer esse ator Ele é muito legal Fiz um filme, que foi o filme que ele ganhou o Oscar Chamado Shine Em que foi o maior desafio da minha carreira como ator Porque ele tem diálogos de 30, 40 segundos Falando e reagindo sem parar E eu perguntava, meu Deus, por onde esse homem respira? Gente, o que é isso? Como é que eu vou fazer? Eu suava assim, de pingar Mas, Mauro, você estava me falando que lá no Rio Vocês são cerca de 800, mais ou menos, dubladores, né? É, por aí Eu já ouvi uma conversa aí Eu não sei se isso é verdade Você tem alguma coisa certa Que a dublagem brasileira Principalmente desenho animado É uma das mais reconhecidas no mundo Como uma das de maior qualidade Isso vem do final da década de 90 Quando a Disney utilizou a nossa dublagem Como referência de como ela queria uma dublagem Para o resto do mundo Porque a gente tem uma tradição, primeiro De utilizar ator e interpretar conforme o trabalho Porque há colegas dedicados Que, inclusive, até cantam Nos filmes também E há também diferenças culturais e de língua Eu dublo novela mexicana Aliás, tem uma no ar aí Qual que é? É a... Cuidado com o anjo Que está no... No SBT É muito engraçado, não é? É, e eu faço um juiz completamente sem noção Não é engraçado? É muito assim, não É, muito E aí é muito difícil Não é porque é uma... Uma língua parecida Que tem o mesmo ramo Que vem do latim Que vai ficar bom Porque, além da superinterpretação que eles fazem lá É... Há muitas palavras que são diferentes E a gente tem que encontrar soluções chatas Entendeu? E se você não for um ator e se policiar Você vai acabar interpretando com aquele exagero De coisas, né? Então... Eu fico pensando aqui A dublagem como referência no mundo inteiro Sendo a brasileira Faz algum sentido para nós Porque, para mim, politicamente Eu acho que tem que fazer sentido para o consumidor Eu digo sem ter medo de errar Cerca de 80% da população brasileira Prefere assistir ao filme dublado O desenho animado Tem umas piadas Por exemplo, no Monsta C.A. mesmo Várias piadas são adaptadas para a realidade brasileira Sim, claro Não vou te encanar, não Você ainda vai ver muito esse rostinho na TV É, só se for na pegadinha do Monstrão Claro que tem muitas piadas por lá Que são característicamente americanas Que a gente não vai entender Nomes, referências que eles têm Que a gente não vai entender Agora a gente tem que achar Dentro de um contexto Alguém para a nossa realidade Que faça o mesmo efeito Que a referência deles lá faz Agora, Mauro, para nós terminarmos aqui este bloco Vamos terminar com o Pumba Vocês estão muito calados É, vocês não estão perguntando Eu vou pedir para eles fazerem o Pumba aqui No próximo bloco, todo mundo perguntando, hein Como que é a musiquinha Hakuna Matata Ah, isso aí é sucesso internacional Hakuna Matata Hakuna Matata É lindo dizer Hakuna Matata Sim vai entender Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender Hakuna Matata Muito legal, né gente O Timão e o Pumba ficaram tão famosos Virou série depois, né? Até hoje eu gravo Até hoje aquela série foi longa, né? Sim, sim Até hoje eu gravo Eles foram escolhidos como a dupla representativa da ONU Para determinados filmes que são feitos anualmente Sobre segurança Para crianças Então, todo meio do ano Eu e o San Germán Que é o Pedrinho Que faz o Timão Vamos gravar Temos uma canção lá e tudo mais Para passar nas escolas do Brasil Legal, né gente? Muito legal Mauro, vamos para um rápido intervalo Já já voltamos com a figura das meninas Da escola Margarida Brochado Take me by the end Don't fear, take me by the end Take me by the end